Olá pessoal, hoje eu estou sozinho, a Pathy só fez um coraçãozinho aí para começar aqui e eu vou falar rapidamente sobre três assuntos que rolaram aqui nos últimos dias o primeiro é em relação ao episódio anterior que a gente falou que a Pathy foi no médico e a gente está vendo se ela deve ou não tomar remédio de pressão e para ter um pouco mais de noção do que está acontecendo, a gente hoje decidiu ir comprar um aparelho para remédio de pressão para carregar para a gente então a gente foi num lugar aqui em Chiang Mai, que é um shopping plaza, perto do aeroporto que a gente nunca tinha ido, mas a gente recebeu a recomendação de lá é um shopping bastante grande, nos surpreendeu e lá a Pathy já tinha achado uma informação na internet que tinha uma farmácia lá que vendia esse tipo de aparelho com um preço interessante então a gente foi e acabou achando o lugar, exatamente como estava na descrição a gente comprou esse aparelho aqui, que é um medidor digital que vem com esse negócio aqui, que a gente coloca no braço ele é de uma marca chamada Terumo, que eu não tinha ouvido falar e ele tem, para você ter noção de quanto custa isso aqui ele custou 2.500 bar, que dá o equivalente a 77 dólares então foi o que custou para comprar esse aparelho aqui e aí agora a gente pode fazer a medição várias vezes ao longo do dia e eu acho que isso é bem relevante, porque às vezes a medição no próprio médico é um negócio complicado só para contar uma história rápida tinha uma vez, ou algumas vezes, que eu fui a médico cardiologista em Niterói que eu chegava no lugar e quando ele media, praticamente sempre era garantido de eu estar com a pressão alta mas aí você vê o detalhe na recepção, primeiro que tinha um monte de gente, uma confusão danada e segundo que tinha a televisão passando aqueles programas policiais, sabe? que ficam falando desgraça e tudo mais então assim, se eu cheguei ali com a pressão baixa só de ficar olhando aquelas coisas, a minha pressão já ia para as alturas de tão nervoso que era aquele ambiente lá e aí, óbvio, dito e feito, chegava lá dentro o médico ia tirar a pressão e a minha pressão estava alta e quando eu fazia aquele exame do mapa que mede várias vezes ao longo de 24 horas estava sempre tudo normal até que ele chegou à conclusão de que eu tinha um problema do jaleco branco eu via um jaleco branco e a minha pressão aumentava eu acho que eu tinha um problema da recepção então só um detalhe aí, razão pela qual eu sempre fico um pouco receoso quando simplesmente me dizem ah, você está com a pressão alta é, mas lá fora vai lá para você ficar lá para você ver se não fica com a pressão alta então esse era o primeiro assunto o segundo assunto é em relação à compra de passagens essa semana a gente teve três episódios interessantes em que primeiro foi o Vitor e a Kati que estavam comprando passagem para outros setups da volta ao mundo deles e não conseguiram pela internet depois foi o Rafa que acabou perdendo o trem e também tentou comprar passagem pela internet e não conseguiu e depois fui eu tentando comprar uma passagem que no final até consegui, mas foi uma confusão por que dessa confusão? e é um assunto que vale a pena vocês saberem, se ligarem e tentar resolver de alguma forma que é o tal do Visa Verified e MasterCard Secure, não sei das quantas assim, tem alguns sites que usam essa coisa de Visa Verified e MasterCard sei lá o que que é como se fosse uma checagem adicional que as operadoras fazem isso não ocorre em todos os sites, especialmente os sites americanos tendem a ser sites, vamos dizer assim, que tem o maior nível de confiança por parte das operadoras, simplesmente vai e funciona mas sites, por exemplo, na Ásia e em outros lugares, frequentemente usam isso e é um inferno, porque grande parte das vezes você não consegue fechar a transação porque, por exemplo, esse mecanismo do MasterCard acho que não existe sequer no Brasil então quando você passa um cartão brasileiro já dá uma confusão o outro do Visa Verified, dependendo do seu banco, ele vai fazer algum tipo de checagem ou seja, quando faz a transação joga para o seu banco e muitas das vezes bate no seu banco e tem algum problema no banco que você não consegue encerrar então em resumo, problemas de cartão de crédito e problemas de banco são problemas bem sérios que acompanham a gente especialmente nesses momentos de comprar passagem aérea e é uma apurriação danada quando a gente não consegue contornar, assim, tentando um ou dois, três cartões de crédito diferentes a gente acaba tendo que apelar para o último recurso que é pegar aquela passagem que a gente queria comprar ir numa agência de viagem local e ver se os caras conseguem comprar com a mesma tarifa que a gente estava querendo e de um modo que a gente pague em dinheiro para o cara eu já tive que fazer isso algumas vezes porque não conseguia resolver a questão do cartão de crédito então fica aí essa informação bom, esse tal de Visa Verified e Mastercard não sei das quantas é um inferno e provavelmente o que essas empresas aéreas perdem de dinheiro só porque as transações não são fechadas é uma verdadeira barbaridade e para fechar a outra questão em que eu tive bastante envolvido essa semana foi com o fato de que nós trouxemos para a nossa equipe do nosso outro projeto que é a Rádio Bastidores a gente trouxe para a nossa equipe uma pessoa a Alessandra que está trabalhando de lá do Rio de Janeiro e esses primeiros dias trabalhando com ela uma das primeiras coisas que eu tentei resolver foi todo o ferramental e a dinâmica que a gente precisa ter para trabalhar remotamente e especialmente trabalhar em uma diferença de uma diferença de fuso horário tão grande a gente está em relação ao Brasil 10 horas adiantado isso significa que tipicamente quando a gente está acordando aqui na Tailândia todo mundo está indo dormir no Brasil e quando as pessoas estão acordando no Brasil está, digamos assim, começando a noite aqui na Tailândia então a gente tem muito pouco tempo em que a gente consegue estar, digamos assim, online e se falar e isso cria alguns desafios bastante interessantes então nesses últimos dias eu configurei algumas ferramentas para a gente trabalhar juntos e os propósitos dessas ferramentas são basicamente os seguintes o primeiro é e-mail, e-mail do projeto em si tipo uma intranet, né? é, exatamente a Pag lembrou aqui a gente está montando como se fosse a nossa própria intranet o que envolve primeiro e-mail do nosso próprio domínio segundo é grupo é grupo para você fazer troca de e-mails mesmo e chegar para todo mundo o segundo é a ferramenta que é uma espécie de chat barra IRC que a gente usa para poder se comunicar mais em tempo real e essas coisas ficarem organizadas lá em diferentes canais e assim por diante o terceiro é a ferramenta para a gente poder fazer videoconferência e não é só o Skype porque o Skype tem estado bastante mais ou menos, né? para esse tipo de coisa tem uma outra ferramenta que a gente usa para fazer screen sharing ou seja, para poder eu entrar na tela dela ou ela entrar na minha tela e a gente poder se ajudar remotamente vendo a tela um do outro e tem uma ferramenta que é para a gente poder fazer o planejamento, né? do que a gente vai fazer ao longo da semana e assim por diante e é uma ferramenta onde você mostra como se fossem quadros como se fossem esses quadros de curtice em que você põe lá vários cartõezinhos, né? do que as pessoas vão fazer e assim por diante mas a gente faz isso de uma maneira online, vamos dizer assim então todas essas ferramentas eu estive configurando ao longo da semana e fechando isso com ela mostrando para ela também como é que funciona uma das coisas bem legais que eu fiz foi conseguir dar um jeito de facilmente gravar um vídeo e já passar para ela e ela também poder gravar um vídeo e mandar para mim esse vídeo inclusive mostrando a tela, esse tipo de coisa e isso acaba sendo parecido com o que se faz, por exemplo, no WhatsApp quando você fala alguma coisa, manda para alguém a outra pessoa fala, manda de volta para você no nosso caso não é só a fala mas é o vídeo, inclusive o vídeo da tela e não só o vídeo da pessoa isso é bem importante especialmente por conta desse problema do fuso horário porque às vezes eu preciso transmitir uma série de informações para ela e eu preciso transmitir e ela vai receber, digamos, quando ela acordar lá ou vice-versa, por isso que isso é bem relevante para a gente então eu estive configurando essas ferramentas ensinando ela a usar se você, por exemplo, tem interesse nessa área de como trabalhar remotamente, que ferramentas usar, etc. e tal coloca aí no comentário, ou no comentário do Facebook ou no comentário do YouTube porque se houver gente suficiente com interesse disso de repente eu monto algum material que eu possa também apresentar aqui e mostrar para vocês exatamente que ferramentas a gente está usando e como que a gente faz uso dessas ferramentas e aí e aí